A RTP e a Florestas lembram? Já não se lembra? Ou ainda não quer pensar nisso? 2005. 500 milhões de euros de prejuízo. Em Portugal, 85% da floresta está nas mãos de proprietários privados. Mas quando o incêndio acontece, não tem mãos a medir. A aposta tem de ser na prevenção. Garanta o acesso e a circulação de viaturas e pessoas dentro e à volta dos espaços florestais para permitir ações de vigilância ou combate a incêndios. Os caminhos, aceiros e estradões devem ser suficientemente largos, estar devidamente sinalizados e ter zonas que permitam a inversão de marcha. Um minuto de atraso pode condenar uma floresta inteira. Como de boas intenções está o inferno cheio, começa a agir já. Porque a floresta é um bem público. Um minuto e um bom número de atraso pode condenar uma floresta inteira. Um minuto de atraso pode condenar uma floresta inteira.